GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Mais uma! É sucesso, hein? Evangelho do Balanço. Evangelho do Balanço. O novo som do Bialc. É final de semana, festa no interior. Eu pensei um gringo louco, o doido querendo beber. Logo eu enrolei a minha língua com a dele. Ai, que gringo divino linda, eu não consigo te esquecer. E sobre o brilho da lua, na beira da praia. E nós fizemos amor, ai logo que perdão, você me falou. E sobre o brilho da lua, na beira da praia. E nós fizemos amor, ai logo que perdão, você me falou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ai, ai, minha idade do Balanço. Oh, 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 oh. Ai, ai, minha idade do Balanço. Vivaцию do Balanço. Viva speakers do Balanço. O novo som do Bialc. É final de semana, festa no interior Eu conheci um gringo louco, doido querendo beber Quando eu enrolei a minha língua com a pele Aí de gringo, menino lindo, eu não consigo te esquecer E sobrou brilho da lua na beira da praia E nós fizemos amor, I love you, que perdão Você me falou E sobrou brilho da lua na beira da praia E nós fizemos amor, I love you, que perdão Você me falou Oh 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 Música Viva o meu do balanço Viva o meu do balanço O novo som do Piauí Música A mãe da minha namora Disse pra ela me deixar Porque sou cantor Não tenho nada pra me dar Me diz que sou rota Não tenho casal pra morar Pego meu dinheiro e vou gastar Tuas irmãs me adoram Viva o meu do balanço No bairro onde eu moro Viva me contar Falando mal de mim Só pra me divulgar Pego meu quanto quero Não peço a cantar Eu tô bem aí Tô bem aí Se vocês falam Fala o mal de mim Tô bem aí Pode falar mais Seus peixes Tão me divulgando mais Música Viva o meu do balanço Viva o meu do balanço O novo som do Piauí Música Aponta minha namorada Disse pra ela me deixar Porque sou cantor Não tenho nada pra me dar Me diz que sou rota Não tenho casa pra morar Bebo meu dinheiro e vou gastar no bar Tuas irmãs me adoram Viva a minha rua No bairro onde eu moro Vivim a me contar Falando mal de mim Só pra me divulgar Eu com meu quanto quero Começo a cantar Eu tô bem aí Tô bem aí Se vocês falam Falam mal de mim Tô bem aí Pode falar mais Seus peixes Tão me divulgando mais Tô bem aí Tô bem aí Se vocês falam Falam mal de mim Tô bem aí Pode falar mais Seus peixes Tô bem aí 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 O novo som do Piauí Vem, vem cola em mim Eu estou aqui pra te esperar Vem, vem cola seu corpo no meu Nessa noite nós vamos amar Vem, vem cola em mim Eu estou aqui pra te esperar Vem, vem cola seu corpo no meu Nessa noite nós vamos amar Esse seu jeito caliente Seu corpo envolvente Não dá pra aguentar É bola gostoso Quero ver seu corpo pra lá e pra cá Menina parceira Nessa noite inteira Quero te ver dançar Esse swing gostoso É maravilhoso Vem logo me amar Vem, vem cola em mim Eu estou aqui pra te esperar Vem, vem cola seu corpo no meu Nessa noite nós vamos amar Vem, vem cola em mim Eu estou aqui pra te esperar Vem, vem cola seu corpo no meu Nessa noite nós vamos amar Vem, vem cola em mim Vem, vem cola em mim Eu estou aqui pra te esperar Vem, vem cola seu corpo no meu Nessa noite nós vamos amar Nessa noite nós vamos amar Vem, vem cola em mim Seu corpo envolvente Seu corpo envolvente Vem, vem cola em mim Vem, vem cola em mim Eu estou aqui pra te esperar Vem, vem cola em mim Vem, vem cola seu corpo no meu Nessa noite nós vamos amar Vem, vem cola em mim Vem, vem cola em mim Eu estou aqui pra te esperar Vem, vem cola seu corpo no meu Nessa noite nós vamos amar Vem, vem cola em mim Já preparei o meu Vem, vem cola em mim Dinheiro do moço e um ovo no saibão E hoje vai até de manhã E vai até de manhã E vai até de manhã Vem, vem cola em mim Vodica, tequila Misque e água de coco A bebida não importa O importante é ficar louco Todo mundo louco Todo mundo louco A bebida não importa O importante é ficar louco Tô solteiro, não quero ninguém Tô fudido de preocupação Se quiser me beijar, tudo bem Mas compromisso não Já preparei o meu kit balada Dinheiro no corpo e um ovo nos raibã E hoje vai até de manhã E vai até de manhã E vai até de manhã E hoje vai até de manhã E vai até de manhã E vai até de manhã Vodica, tequila Diz que água de coco A bebida não importa O importante é ficar louco Todo mundo louco Todo mundo louco A bebida não importa O importante é ficar louco Tô solteiro, não quero ninguém Tô fudido de preocupação Se quiser me beijar, tudo bem Mas compromisso não Já preparei o meu kit balada Dinheiro no corpo e um ovo nos raibã E hoje vai até de manhã E vai até de manhã E vai até de manhã E hoje vai até de manhã E vai até de manhã E vai até de manhã Viva o lindo balaço Viva o lindo balaço Novo som do Piauí Chegou o fim de semana Marquei com minha galera Pra gente sair Pra gente curtir Saí pra tomar uma E beber de bar em cá Hoje eu tô solteiro Eu tô despantelado Chegou o fim de semana Marquei com minha galera Pra gente sair Pra gente curtir Saí pra tomar uma E beber de bar em cá Hoje eu tô solteiro Eu tô despantelado Eu quero o MVP Quero me divertir Alô, garçom Traz mais uma aí Eu quero é farrear Eu quero é curtição Alô, DJ Aumenta o som do pareidão Bora tomar uma E caí na bagaceira Bora tomar uma Bora tomar uma E caí nessa suerte Bora tomar uma E caí na bagaceira Bora tomar uma Bora tomar uma, bora tomar uma e cair nessa zoeira Viva o livro do Balasso, o novo som do Rio de Janeiro Chegou o fim de semana, marquei com minha galera Pra gente sair, pra gente curtir Saí pra tomar uma e beber de bar em bar Hoje eu tô solteiro, eu tô desmantelado Chegou o fim de semana, marquei com minha galera Pra gente sair, pra gente curtir Saí pra tomar uma e beber de bar em bar Hoje eu tô solteiro, eu tô desmantelado Eu quero é beber, quero me divertir Alô, garçom, traz mais uma aí Eu quero é parriar, eu quero é curtição Alô, DJ, aumenta o som do paredão Bora tomar uma, bora tomar uma Bora tomar uma e cair na bagaceira Bora tomar uma, bora tomar uma Bora tomar uma e cair nessa zoeira Bora tomar uma, bora tomar uma Bora tomar uma e cair na bagaceira Bora tomar uma, bora tomar uma Bora tomar uma e cair nessa zoeira Não fica aí parado, caia nesse forrazão Forró quando é do bom, balança a multidão Não fica aí parado, não se canse de dançar Arrasta o pé no chão, faça a poeira levantar Arrasta o pé no chão, faça a poeira levantar O corpo cai na bagaceira Comprei na beca, meu sapato é do bom O salado é de tremeira, meu negócio fica bom Trabalhei o bem inteiro, mas tenho com dinheiro Comprei tudo com peria, fica aí na bagaceira Tem um trato no meu papel, não basta de minha cabeça No forró eu vou chegar Seja com a cor ou com a morena Hoje vai valer a pena Hoje o bicho vai pegar Não fica aí parado, caia nesse forrazão Forró quando é do bom, balança a multidão Não fica aí parado, não se canse de dançar Arrasta o pé no chão, faça a poeira levantar E hoje tem forró Lá no império E hoje a morte tem as amigas Vamos tocar o terror O corpo é agimado Tudo é de primeira Quando toca o forró O povo cai na bagaceira Comprei na beca Meu sapato é do bom O soleno é de primeira O negócio fica bom Trabalhei o mês inteiro Arrumei um bom dinheiro Comprei tudo que eu queria E caí na bagaceira Tem um trato no meu papel, não basta de minha cabeça No forró eu vou chegar Seja com amor ou com a morena Hoje vai valer a pena Pois o bicho vai pegar Não fica aí parado Não fica aí parado, caia nesse forrazão Forró quando é do bom, balança a multidão Não fica aí parado, não se canse de dançar Arrasta o pé no chão, faça a poeira levantar Não fica aí parado, caia nesse forrazão Forró quando é do bom, balança a multidão Não fica aí parado, não se canse de dançar Arrasta o pé no chão, faça a poeira levantar Arrasta o pé no chão, faça a poeira levantar E o novo som do P.O.E. O novo som do P.O.E. Fim de semana eu vou sair, vou farriar Pegar a minha vida para junto nós zoar Curtir a noite inteira sem ter hora pra parar É só entrar no clima e vem com a gente e vem dançar Fim de semana eu vou sair, vou farriar Pegar a minha vida para junto nós zoar Curtir a noite inteira sem ter hora pra parar É só entrar no clima e vem com a gente e vem dançar Menina louca, venha pra cá Beija minha boca, pra mais o ar Não rola a coxa, venha mexer E essa noite só rola se jogar com você Menina louca, venha pra cá Beija minha boca, pra mais o ar Não rola a coxa, venha mexer E essa noite só rola se jogar com você Fim de semana eu vou sair, vou farriar Pegar a minha mina e parar junto nós do ar Não tira a noite e deixa sem ter hora pra parar É só entrar no clima e vem com a gente e vem dançar Fim de semana eu vou sair, vou farriar Pegar a minha mina e parar junto nós do ar Não tira a noite e deixa sem ter hora pra parar É só entrar no clima e vem com a gente e vem dançar Menina louca, venha pra cá Beija minha boca, pra mais o ar Não rola a coxa, venha mexer E essa noite só rola se jogar com você Menina louca, venha pra cá Beija minha boca, pra mais o ar Não rola a coxa, venha mexer E essa noite só rola se jogar com você Não rola a coxa, venha mexer Um ano eu vou sair, eu vou sair, vil Me sinto livre pra voar Me sinto bem pra amar Meu bem, meu bem Quanto tempo te esperei Sempre um honro se sonhei Nós dois temos que conversar Eu penso em ti, quero ficar contigo Eu sei viver sem o teu amor Sem teu amor, não consigo viver Quero você, todinho pra mim Quero te amar O teu querer é meu querer Então vem me beijar O nosso amor é pra sempre Pra sempre O nosso amor é pra sempre Pra sempre Está descrito em que vamos nos amar Me sinto livre pra voar Me sinto bem pra amar Meu bem, meu bem Quanto tempo te esperei Sempre um honro se sonhei Nós dois temos que conversar Eu penso em ti, quero ficar contigo Eu sei viver sem o teu amor Sem teu amor Sem teu amor, não consigo viver Quero você, todinho pra mim Quero te amar Quero te amar Quero te amar Então vem me sinto bem O nosso amor O nosso amor é pra sempre O nosso amor é pra sempre O nosso amor é pra sempre Pra sempre O nosso amor é 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 pra sempre Se algum dia eu desesperada Eu batei na sua casa É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que faz Te prometo Vou te amar É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria Poxi É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria Poxi Poxi Viva mil do balanço Viva mil do balanço O nosso amor é pra sempre O nosso amor é pra sempre Se algum dia eu desesperada Eu batei na sua casa É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que faz Te prometo Vou te amar É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria Poxi É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria Poxi Poxi Viva mil do balanço 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 Eu morreria doce, doce O meu swing é quente, você só encontra aqui Quero ver você dançando novo, o som do Piauí O meu swing é quente, você só encontra aqui Quero ver você dançando novo, o som do Piauí Vem com o TV dançar, vem mexer, vem chamecar O meu swing é diferente, vai fazer você dançar Vem com o TV fazer, vem com a gente remexer Se liga nesse som, que vai conquistar você Vem balançar, vem agitar O meu swing é quente, não tem hora pra parar Você vai ver e aprender Que nessa onda agora eu vou conquistar você Vem balançar, vem agitar O meu swing é quente, não tem hora pra parar Você vai ver e aprender Que nessa onda agora eu vou conquistar você O meu swing é quente, você só encontra aqui Quero ver você dançando novo, o som do Piauí Vem com o TV dançar, vem mexer, vem chamecar Meu swing é diferente, vai fazer você dançar Vem com o TV fazer, vem com a gente remexer Se liga nesse som, que vai conquistar você Vem balançar, vem agitar O meu swing é quente, não tem hora pra parar Você vai ver e aprender E nessa onda agora eu vou conquistar você Vem balançar, vem agitar O meu swing é quente, não tem hora pra parar Você vai ver e aprender E nessa onda agora eu vou conquistar você